Que batida é essa que na balada é sensação? É claro que é o funk, meu irmão Várias mulheres lindas revolando até o chão Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda não vou mais sair E comigo vem cantando assim Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o partidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o partidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Que batida é essa que na balada é sensação? É claro que é o funk, meu irmão Várias mulheres lindas revolando até o chão Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda não vou mais sair Comigo vem cantando assim Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o partidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o partidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o partidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Comigo bate na palma da mão Bate na palma da mão Desce, desce Eu tô tranquilão Eu tô curtindo o partidão É Miss Sapão www.funkneurótico.net Um site, grandes amigos, uma equipe